Dentro do Rio de Janeiro, num carnaval que havia Arrastaram Jesus Cristo de uma forma que eu não queria Quando foi no outro ano, pois chegou a pandemia Deus existe todo dia para os meus e para os seus Mas ainda vejo gente envolvida com os ateus Mas de Deus não se debocha, porque eu amo muito Deus Nos simples repentes meus, sei Deus é onipotente É Ele o autor de tudo, de lua e de sol a verde Porque se não fosse Deus eu não estaria aqui presente Deus é onipotente que está no meu coração Eu não posso debochar quem me dará salvação Quem por mim morreu na cruz mostra ser bom cidadão Lá na minha região, pois tinha um dos ateus Duvidou que não chovia Mataram os animais seus Só uma chuva que veio pela santa mão de Deus Quem já debochou de Deus e só passou decepção Os anos aqui atrás fizeram a previsão Mas somente em quinze dias Deus encheu o castanhão Na história da salvação Jesus foi crucificado Do mel infaltou a crença Pedro negou um bocado E por debocha em Jesus Judas morreu enforcado Já vi negro aperreado Debochado salvador Porque tinha um carro novo Um ponto seis, um motor Logo virou mais na frente E morreu, pois é sim, Senhor É melhor se ter amor Como a lei determina Ninguém debocha daquele que cria tudo e domina Porque quem não tá com Deus pode cair na ruína Usar em cocaína Usar em cocaína Que vive de agonia Perde a sua salvação Que debocha todo dia De Deus nosso salvador E Jesus filho de Maria Ao cego numa bacia Um dono de armazém Negou uma esmola a ele Ao invés de dar amém Quando foi com quinze anos Virou esmolê também Não deboche de ninguém Seja ele agricultor O cantador de viola Ou seja ele o professor E muito menos de Deus Quem é nosso salvador Aêêêêêêêêêê E aêêêêêê! Legenda Adriana Zanotto